Vou ler aqui em 1 Tessalonicenses 5, 18 Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para conosco Irmãos, em tudo dá graça Tudo dá graça, só porque quando a gente está passando por bênçãos Nós estamos em bonanças, é muito bom dar graça, né? É tão fácil dar graça ao Senhor, né? Quando tudo está bem Agora eu quero ver, irmãos, a gente dá graça quando está passando por luta Quando a gente está passando por tribulações Aí a gente começa a murmuração Irmãos, não murmure, apenas dá graça, porque aqui diz Em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus Então, irmão, se tudo que você está passando é permissão de Deus Então, chegue mais perto de Deus Porque Ele tem algo melhor para a tua vida Eu creio, irmão Porque eu sei que não é fácil você estar na luta Você está passando por falta até talvez de um alimento dentro da sua casa E às vezes você está adorando a Deus Eu sei que não é fácil, irmão, mas tudo dá graça Porque enquanto você está buscando, enquanto você está louvando Enquanto você está adorando a Deus Deus vai te dar a vitória Deus vai trazer algo para a tua vida Amém? Agradeço a oportunidade Amém? Amém? Amém?